OBERALK, 20WALK DE LONDRENA Isso aqui é Londrina, nossa marca franca, essa nossa marca franca Espirito era aqui ó, por aí que é o meu quadro Executa segue o quadro, opusso puça vidrião Sabe do que ta falando, mapeou chegou chegando Mapeou chegou chegando E é isso aí, esse vídeo aí não é um vídeo novo Um pedaço de cada vídeo que eu já tinha, se fosse a mixtape Peguei vários vídeos antigos, partes da hora que eu achei Inditei, joguei na net aí Valeu alguém corre junto aí, quem fortalece a cena do Siwalk nacional Do Siwalk nacional, Siwalk nacional, todo mundo lá na frente Todo mundo lá na frente Seu Siwalk pé vermelho é nóis OBERALK 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 é nóis Got me wondering, can I trust my friends Cause you stick me in my back every chance they get I'm a paranoia, and if that's the case Is it curable, can you help me find my place I can't handle this, I'm losing it With a loose grip, I'm hanging on to emptiness Help your brother, save him from the evil demons In between us, came between us I know you hate me, don't you I bet you sit and wish my time never came You'd probably rather see me die in a game You'd probably rather see me die in a plane Than to see me up on top of my thing I get my money, shit changed And niggas start looking at me different than this And downplay was real nigga shit to get with a bitch But I'ma tell a motherfucker like this You only good is what you come up against Nigga, you get what you get Show the grass is greener on the other side of the fence But any attempts, and you gon' meet the guy in the trench I'm a starter while you ride in the bench You're saying you're a player Well I'm the one who designs the place Muda se cê for capaz Argumento bom traz Real pra mim faz 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 É quase isso aí Não é corta, isso aí não é edito Não é edito Não é edito Não é edito Não é edito